E aí galera, mais um dia, mais um vídeo, não sei mais em que número tá, já são muitos vídeos, pelo menos pra minha cabeça é Mas hoje, sexta-feira, acho que é sexta-feira da paixão né, a gente tá nesse período de Páscoa E por que não trazer um jogo com um coelho né, já que estamos na época dos coelhos Vamos trazer aqui o Tiny Toon para o Mega Drive Um super jogo de plataforma, mas que é muito subestimado por muita gente Cara, quem gosta de um jogo de plataforma, precisa conhecer esse jogo Enquanto tá dando uma demonstraçãozinha Vamos a reza do Youtube né, quem puder dá like, se inscreve, compartilha Comenta né, que é importante também saber o que vocês estão achando do canal dos bate-papos E voltando aqui pro jogo, esse é um daqueles jogos que eu aluguei na época do Mega Drive E depois de muito tempo, quando eu já tenho minha locadora, eu consegui comprar esse jogo Inclusive ele era uma das minhas fitas piratinhas, que eu tenho até hoje Mas cara, é um jogo que eu tenho muito carinho, eu joguei demais esse jogo, ele é muito bom Nas últimas fases ele fica um pouco mais apelativo, mas é bom demais de jogar Você sabe, você pode voltar no mapa, juntar vida pra continuar tentando O jogo tem password E vamos nessa Olha, tá mostrando a historinha que o... Eu não lembro como é o nome desse menino no... Como é que diz, no... Na versão americana né Mas eu acho... Eu não sei se ele é o Valentino Na versão da gente aqui Ah, Montana Max Aí aqui se não me engano é o Valentino Vamos lá Olha só cara Época que você vê esse logo da Konami nos jogos Era assim lá de qualidade né cara Que saudade bicho Vamos nessa Vamos ao start Vamos começar a sofrer logo New game Ó, tá vendo ele tem uma areazinha pra você colocar pra sua Vamos com os controles como eles estão Aqui como eu sempre digo, não é pro player É o cara que vai jogar, vai chegar até um certo ponto, vai morrer Vai passar raiva, igual qualquer jogador normal, certo? Então vamos nessa Botão C pra entrar Vamos testar aqui Tá, tá, tá Pronto, você pula Beleza Os outros dois botões Um deles vai... Vocês veem ali no cantinho superior esquerdo Tem uma imagem de um urubuzinho com cabelo cor-de-rosa Que é muito bizarro Mas ele... Se você encontrar o item com o rostinho dele Você tem uma... É como se fosse uma magia que mata todos os inimigos da tela O comandor... Ó, bota essa pedra aqui só pra... Pra você se ligar Sabe que você pode empurrar alguns objetos, ó É muito bonitinho cara Olha que jogo bonito cara Olha o cenário lá atrás Que coisa bacana A cara do Valentino aqui, ó Montana Max Olha aquela água piscando lá atrás Os reflexos, ó, brilhando É lindo demais, cara Eu... eu... Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou um apaixonado pelo gráfico da era de... 16 bits, sabe? Eu acho muito lindo, cara Vamos devagar aqui Ele tem uma aceleradinha boa com o Sonic Não, 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 não Sai daí Ó Ó, pra baixo e o pulo nas plataformas Você desce Sabe a menos que ela seja um chão sólido Ó, o que me atrapalhou foi isso aqui, ó Uma lata de refrigerante da Acme Ele tropeça e cai Aí eu fiquei apanhando do bicho E o boneco não levantava Resultado, estou com o coração apenas E preciso tomar cuidado Mas se morrer tem nada não A gente tá começando aqui a partida Devo dar um... uns dois Game Overs E vamos nessa A proposta, galera É, quem estiver assistindo esse vídeo Na data Ou até... Ou até depois mesmo E estiver perto dessa data de novo Um Feliz Páscoa aí pra vocês Vamos nessa Você consegue vidas Juntando... Assim, o... o padrão clássico, né? Você junta 100 itens E você consegue uma vida No caso aqui, 100 cenouras A cada 100 cenouras Você vai ganhar uma... Uma vidinha extra Assim, tem muita cenoura Espalhada no seu caminho Então... É... é legal você ficar fuçando, sabe? Homem Ó, esse jogo tem aquela coisa Que eu acho bacana Que você segura o botão de pulo E quando você bate no bicho Você... Segurando o botão de pulo Você quica nos bichos Tem muita plataforma voando Esse jogo tem muito isso Ah... Quase que eu caí ali É um colorido bonito, né, cara? É... é... Eu acho o Perninha Que é o nome que deram pra... Pra gente aqui É... No... Na versão americana É Buster Bunny, né? Se eu não me engano Mas eu gosto mais de Perninha Eu acho mais simpático, sabe? Sim, isso aqui é a Invencibilidade Pra quem estiver perguntando Porque eu estou brilhando Isso Ó, tá vendo? Eu peguei o sininho Olha, eu estou com dois itens de magia Tá vendo? Eu estou com dois Urugus ali Então se eu chegar num ponto Em que os bichos estão me encurralando demais Eu posso... Eu posso simplesmente chamar ele Pra matar os bichos Que estiverem na tela Pra mim, saca? Estamos com... Com quatro corações Isso é bom Ah! Dá pra eu subir? Oh, cara Eu teria que vir de novo Lá por cima Pra... Pra poder subir aqui Mas eu não estou afim, sabe? Ó, se você... Opa! Aqui você pode descer Que esse jogo Ele tem muitos caminhos Sabe pra você... Eu fiquei apertando o botão Ele não, foi! Tem muita passagem Que você tem que tentar Forçar a parede E ele também tem esse movimento aqui Quando ele botar o pezinho na parede Você for rápido E apertar o botão de pulo Você consegue pular da parede E tem uns lugares Que vai ser necessário isso, sabe? Você tem que ter cuidado Se você também Vinha correndo muito rápido E você colide com a parede Ele bate a cara na parede E cai no chão Ou seja Ele vai passar um tempo Atordoado Que vai deixar os inimigos Bater em você Ah Sim, essa bola Se ela voltar e pegar em você Você apanha dela Eu não lembro se dá pra gente Eu não lembro se dá pra gente Subir nela, sabe? Realmente eu não lembro disso Faz tempo da cara Que eu joguei Ó Eu não sei que bicho é esse, cara Sinceramente Mas é um maluco Que tem no desenho E aí você toca nele E é ele que te chama Pra sair da fase Naquele buraco da Acme Clássico, né? Aquele buraco preto Com a musiquinha do desenho Que é muito importante salientar Conseguimos uma vidinha Pra recuperar o que a gente perdeu ali Mas ainda assim vai dar game over Isso é fato Que faz tempo que eu joguei E lá na frente o caldo entorna Mas entorna bonito, sabe? Vamos nessa Ah, aqui, tá vendo? Olha Você vai precisar Desse pulo na parede Pra sair desses lugares O Júlio já bota uma paradinha aqui Pra você Pra você aprender, saca? Eu fui descer Achando que tinha um item E que tinha nada Tinha a minha caveira esperando Tome Vamos ver o que que tem aqui Ah, pelo menos uma vidinha Ó, você tem que sempre verificar, ó Tem passagem? Não Não tem passagem secreta Vamos embora E a música é boa, né, cara? É aquela música de desenho animado Mesmo assim O pessoal que fica dizendo aí Ah, o som do Mega é uma porcaria Cara, não é, cara O som O Mega Drive Ele tem um som muito gostosinho, velho É muito Assim, né As compulsões são boas Quando você tem um estilo de qualidade Você pegou uma Konami Nessa época dela aqui Cara Opa Ó, tá vendo? Tem sempre um caminho Que você vai por cima Que você consegue Muita coisa Olha, olha Eu tô indo por cima Eu tô deixando um bocado de coisa lá pra baixo Que depois eu vou voltar pra pegar Sabe que a gente precisa Ah, beleza Pronto, pegamos aqui A gente sobe logo aqui Vai, vai, vai Mata esse bicho Isso E tem que ver se dá tempo De você matar os bichos Ó, ganhamos uma vida Por causa das 100 Das 100 cenouras Que a gente pegou ali Opa Já uso esse cara aqui pra Fazer isso Ali não tem nada pra gente pegar E passou o motoqueiro fantasma Na rua Não sei se vocês escutaram aí no microfone O mesmo cara que passou Quando eu tava gravando o Roderash Pelo menos em Roderash Teve a ver com a Consonou a plastia do jogo, né Mas aqui Coelhos e motocicletas, né Vamos nessa Pegam tudo O bom é que ele não tem um tempo contando, né Ele já é um jogo De uma era mais moderna, assim O Mega Drive já tem um tempo já de lançado E... O pessoal já tava vendo Que não fazia tanto sentido Você ter Esses tempos contando Em alguns jogos Segura, bonita Ah Sai, sai, sai Isso Tem passagem, não tem Tem passagem, tem Olha aí Hoje, mas era um Um life, não tô precisando Nada não A gente pula, pula aqui na parede Vamos ver o que tem por aqui Hum... Vamos nessa Tem alguns espinhos Esse espinho pequenininho Não tem... Olha, uma saída secreta, cara Então vou entrar de novo Pra habilitar a saída normal dessa fase Pra habilitar as duas saídas Vamos nessa Porque esse jogo tem aquela pegada Mario, né Você tem um mapa E tem ali a... Algumas fases tem saídas com outros caminhos, sabe Eu nem sei se existe mundo secreto nesse jogo Ó, tá vendo, ó Tem esse caminho aqui pra cima, ó E agora a gente vai entrar de novo Pra gente pegar a saída do final da fase mesmo E algumas fases, se você não pegar aquele bichinho E você simplesmente... Assim, se você for somente pra o... O final, assim Sem... Sem tocar nele Você pula por cima dele e segue em frente Algumas fases tem itens depois dele, sabe Que é justamente pra te enganar Ah, droga, cara Tem hora que ele tá dando essa corridinha E o pulo não pega Ah... Vamos nessa Vou pegar aqui Eu já sei que ali na cachoeira tem a... Tem a... Como é que diz? O coraçãozinho, né De vida Então... Vamos tentar chegar lá Sem perder nenhum outro, né Ah, eu já consegui um aqui Ótimo Tem muito dessas pedrinhas que você pisou, caiu Sabe, esse jogo tem muito isso Ah... Ah, mas tá... Ah, mas eu não tô precisando agora Vamos nessa Ali foi onde a gente entrou pra pegar o final secreto Então vamos em frente aqui, né Calma, amigo Essa... Opa Tem uns bônus nesse jogo Que são maravilhosos, cara Que é ele... Numa sessão de molas Opa Foi com cenoura? Foi com cenoura Pegamos 100 cenouras E eu não tava nem vendo Que ele tinha pego 100, cara Hum... Aqui, ó A gente tem por aqui É porque você acha que não Mas é porque é muita cenoura, né Espalhada no caminho Se você for só pegando elas de boa Uma hora você pega 100 E nem viu, sabe? Olha aquela parada aqui Eu disse, ó É sempre umas coisinhas enfeitadinhas Tá vendo? O perninho aqui já arriscado na placa Sinal de que o... O... Passou por aqui, né Peraí Pra não pegar aquela paradinha ali Acho que tem que ir por aqui, né É um jogo... Relativamente frenético, né Aí vamos ver o que é que tem depois dele Nada Nessa fase não tem nada Olha Tem umas ondinhas do mar quebrando lá atrás, né Cara Que bonitinho Não lembrava disso Eu lembrava que tinha água do mar piscando Mas... Ah, todas as músicas Absolutamente todas as músicas do jogo São ótimas, sabe? São muito boas mesmo, cara Vamos nessa Ó, tá vendo, ó Duas fases abertas Vamos nessa Depois a gente entra na outra Elas vão se juntar depois Ela não é bifurcação que vai se manter, não Olha que entardecer bonito, né, cara É o mesmo cenário de antes Mas eles mudam só a cor E é tão bonito, né Aqui um lance meio Sonic, ó Não é que era o seu Sonic Esse... Esse corvo Se você deixar ele joga um tomate em você Sabe? Aquela típica armadilha de... De cartoon, né Peraí, filho Agora não Vamos pegar as cenouras Ah, foi por isso, ó As cenouras, elas acumulam De uma fase pra outra Então tinha cenouras guardadas Daquela partida Onde eu morri Pô, cara Ah, é pra voltar o caminho aqui Tá, mas vamos aqui por baixo Ver o que é que tem, né Vamos com calma Vamos ver o que é que tem por aqui Não tem nada Aí agora a gente desce Apesar dele ter esses lugares Com muito espinho Com essas coisas assim É... Ele é um jogo que tem um controle Muito preciso, sabe Então, assim Ele vai exigir de você Mas ele vai te dar Formas de contornar a situação Não é aquele jogo Que tem um controle quebrado E os caras ainda botam Dificuldade de nada a ver, sabe Nesse ponto Ele também é um jogo Muito bem feito Nessa questão de equilíbrio também Pelo menos ao meu ver, né Eu acho ele muito Muito organizado Nessa parte Fica um termo estranho Desenho, cara Muito organizado Putz Eu falei em jogo bem feito E organizado Saiu aí a demo Do Stellar Blade Acho que ontem, né E eu tava vendo Uns gameplays Poxa, o jogo tá bem bonito, cara E parece ser muito bom, né Tem exploração Tem parkour Tem combo Olha A hora de usar a magia Porque é complicado Você matar esses bichos aqui Você chama ele, ó Ele só tá com o bigorninho dele, ó Aquele lugar Ele é feito Pra você chamar A magia, sabe Se você não tiver usado ela Nenhuma vez A gente chama de magia, né Porque vem ali Daquele Daquela época de O costume, né De Golden Axe De Streets of Rage Que você tem o Botão A Chamava a magia Aqui é um item especial Mas aí a gente tem O costume de chamar a magia Olha Onde tá o bichinho Do final da fase Eu quero só ver O que é que tem aqui Se eu morrer Não tem nada, não Vamos só dar uma olhada Ah, cara É o espinho Ah, beleza Ó, ele já dá a vida Que a gente provavelmente Vai perder Mas conseguimos Não perder Aquele espinho grande Ele não tira Dano de você Não, sabe Ele é um hit kill Você encostou nele E você morreu Ah, olha aí, ó Mais um coraçãozinho Na nossa vida ali É, esse sino Ele sempre tá nessa fase Se eu não me engano Então se você tiver Nas fases mais na frente Que você morreu E você tá só Com os três corações De começo Você pode voltar Nessa fase E ir pra esse final Aqui e ficar Acumulando corações Sabe O jogo permite Você fazer isso Musiquinha cartoon Bacana demais Pra quem curtiu Os dez anos da época Cara Essa música É muita lembrança Eu acho que ainda Hoje em dia Eles usam nos cartoons Eu não sei Faz tanto tempo Que eu assisti Ah, já é fase do chefe Tá vendo Vamos passar dessa fase Aqui que a gente abriu E ela vai se bifurcar E se juntar com a outra ali Sabe Elas vão As duas fases Vão pro chefe Todos os caminhos Levam a Roma, né Não tem nada Aqui no começo Vamos embora Se você for dando Uns toquezinhos No controle Dá pra você controlar A velocidade Que o perninho Tá correndo Sabe Pra evitar Que você colida Com os bichos Sabe Ó Uma Uma armadilha De caçador Se você encostar nela Ela leva você pro céu E você cai aqui De volta Com o coração a mente Você já cai Censurado De vida Digamos assim Chega Aí Não tem nenhuma Nenhuma engenharia Pra você Matar os bichos Não Você até só Cai em cima Como o Mario faz Olha Aqui tem um É um começo de caminho Também Olha só As músicas Elas utilizam Sons muito simples Mas elas são Muito eficientes Achei que a bola ia me acertar Aí Nada Aqui É sempre bom olhar Se não tem nenhuma passagem Pra você entrar E o sprite do perninha Ele é muito bonito É um sprite Muito bem feito A era 16 bits É uma época Muito Assim Eu acho Uma era Muito incrível Para os jogos De plataforma Foi um período Muito rico Para o jogo De plataforma Não Assim Não à toa Que grandes clássicos Que eu falei Se você vier correndo Fazer de novo Você vem nessa corridinha aqui E ele vai Se você pular Basicamente é isso aqui Deixa eu correr E você pula Ah Não deu tempo Ele Essa chocada Que ele dá na parede É o suficiente Pra você Você cair E apanhar de um bicho Porque você fica Sem controlar O personagem Posso comentar isso Olha A gente está pegando Até umas vidinhas Porque Lá na frente O jogo vai tirar De você Tudo que ele te deu Já dizia A feiticeira escarlata Você tirou tudo É isso que o jogo Vai fazer Ah Tem que ir por baixo Tá ligado Aqui Já sei que a plataforma Vem até aqui Ele é um jogo Muito de você Decorar Eu estou passando De muita coisa Relativamente Muito fácil Porque O cara Sempre lembra Fica um pouco Da memória muscular Da época Você não esquece O jogo de todo Opa Não passa isso Não é pra você Pular O controle Travou Que absurdo Olha Tem um sininho Mas como eu estava Com o life Faltando Ele só completa A vida Pra você Sabe Você tem que pegar O sino Com a vida Cheia Pra você Poder Ganhar Que droga Cara Começa Olha As plataformas Que caem Que eu disse Tá vendo Tem que ir Na maciota Vamos pular Pra cima dele O que é que tem aqui Olha Um bônus Um rapaz Vamos nessa Olha Olha Que legal Cara Aqui A gente vem Pra cá É só Pra pegar Cenoura Saca Essa aqui Ah Cara Eu queria pegar O das molas Cara Pra vocês Verem O das molas Olha Que mundo Louco Se eu não me engano É o mundo Desse bicho Aqui Que você Passa de fase Ele vive Nesse lugar Maluco Aqui Sabe Que inclusive Isso que vocês Estão vendo Na cabeça Dele Não é cabelo Nem é um chapéu Não Ele anda Com um guarda-chuvinha Na cabeça Sabe E ele usa Uns sacos Amarrados Nos pés É uma coisa Bizarra Acho que os bichos Voltaram Deve ter resetado Eu tava Tentando Pular apertando B Mas ia dar Certinho Vamos A gente volta Ah não As cenouras Já estão Pervas Não Mas ali Eu não passei Eu vim por cima Vamos nessa Isso Só que não tem Plataforma Eu acho A não ser que eu pule Correndo ali A garganta A garganta falhou Deixa eu ver se dá pra subir Dá não A gente precisa voltar E ir lá por cima Essa fase requer Que você vá por aqui Pelo menos tudo Que a gente pegou Já tá pego Tudo que a gente matou Já tá morto Então tem essa Você parar pra olhar Né cara Olha A suavidade Do contraste Dessas nuvens Né cara Tudo Usando o efeito De D-Train Do Mega Drive Que eu acho muito bonito Inclusive Esses degradês Feitos com D-Train Ao pessoal usar Aquele lance Do pixel perfeito Né Que eliminou D-Train Aí você fica vendo Aquele gráfico Todo chamuscado Que não era O gráfico Que a gente via Na época Porque não imita O que a TV Da época fazia Que era O pixel blurring Que misturava As cores Eu prefiro jogar assim Com a cor misturada Do jeito que era Na televisão Coisa minha Sabe Cientista maluco É só a gente Pular na cabeça Desse bicho Quando Ah cara Quando ele não Fizer isso Pera aí A gente tem que Pular na cabeça Do cientista Oh cara Olha isso Toma Duas vidas Ele vai vir Beleza Tem que esperar ele descer Sai 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 Isso Aí Consegui matar Cara Eu tava calado Porque eu tava tenso Eu só tinha dois corações Cara Aí é isso Sabe Ele colocou Esses chapéuzinhos Esses capacetes De controle metal Nos nossos amigos Da turma Do Tiny Toon E por isso Que eles estão Atacando a gente Sabe Você tem que atacar O cientista E ir salvando eles Vamos nessa Esse é o Eu não lembro Qual é o nome Do filhote Do Tais Mania Nesse jogo Eu não lembro Qual é o nome Dele Esse aqui O 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 Acho Que é Nesse desenho Que tinha Também A Felicia Que era Opa Aqui tem uns cachorrões Quer ver Calma É Ó Tem que ter cuidado Com esses bichos Só que eles dão Uma corridinha Pra cima de você E faz isso Cara Eu consigo Pronto Ele já fica morto Ele não reaparece Ali Sabe Ele não enche O meu saco Deixa eu ver Logo aqui embaixo Se Tudo que a gente Puder matar Logo Ah Aqui tá de boa Então vamos lá Vamos subir O lance aqui É você ir Por cima dessas árvores Porque você vai ter Acesso a caminhos Por cima das árvores É isso Tá vendo Que jogo variado Né cara Opa Espera aí Vamos pegar esses senhores Eu sei que tem Esses espinhos Aqui vão aparecer Com mais frequência Aqui caiu Morreu Não tem Não interessa Se sua vida Tá cheia Não Tocou É morte Na hora Você tem que Como o pernil Acelera muito Então você precisa Vim na maciota Sabe Tem esse inimigo Eu acho Eu acho que Eu acho que Quando a gente Tá no cenário Que é mais escuro Quando você Tá na parte Mais no topo Das árvores Sabe Mas eu lembro Que tem umas corujas Que vem voando Pra cima da gente Que são bem chatinhas De desviar E ela vem muito Isso Tem uns morceguinhos Alguns desses morcegos Eles são bons Pra você usar Ele de plataforma Quando você Tá Assim Se você prestar atenção Tá vendo que Você passa atrás Aqui das copas Das árvores Às vezes tem itens Você pulando Aqui por trás Delas E você encontra Itens como Vidas O sininho Às vezes Pode estar aqui Escondido Então você precisa Ficar ligado Aqui era pra eu ter usado O morcego Como plataforma IKIKAR Mas aí Eu não tive o timing Dele Pera aí Deixa eu matar Esse cachorro aqui Pronto Não sei se vai ter Uma Uma bruxinha Não É a ganância De coletar itens Sabe Que todo jogador Do videogame tem A gente precisa Pregar os itens Só quem joga O videogame Entende O quanto É necessário Que você pegue Tudo que estava No seu caminho Sabe Esse é outro Dos jogos Que eu considero Ele ali Fazendo parte Da era de ouro Sabe Da geração dele É um jogo Você precisa jogar Pra você entender Cara Mas esse é um jogo Realmente diferenciado Sabe Ele é um jogo Grande Ele é um jogo Variado Divertido Que usava Que usava Que usava personagens Muito carismáticos Da época E usava De um jeito Bom Não usava De um jeito Merda Como estão fazendo Hoje em dia A parada Você pulou no arame Ele já faz o comando Que ele tem que fazer Não tem erro Não Vou cair aqui no canto Passando a partida Passando da Sétima fase De Doom 64 Vou tentar fazer Uma série De Doom 64 No vídeo Em que eu mostro O jogo No canal Eu cheguei Até o final Da sexta fase Então eu rejoguei E estou continuando A partir da Do começo Da sétima Porque até quando Quando eu parei o vídeo No caso Quando eu caí Num precipício Lá e morri Eu estava no finalzinho Mesmo da fase Sabe Eu já ia Era só voltar O caminho que eu estava Pegar a chave E ir para o começo Do cenário Onde eu estava jogando O lugar onde eu comecei O jogo Era onde estava A porta Que levava Para o final da fase Então assim Eu morri no finalzinho Mesmo Então a galera Realmente não perdeu nada Eles viram realmente A fase toda A sexta fase inteira Então eu rejoguei Peguei a chave Fui naquele corredor Que eu falei Terminei a fase E o vídeo novo É do comecinho Da sétima fase Até o final Da sétima fase Beleza Aí eu não sei Se vai dar Para gravar hoje ainda O vídeo da Da oitava fase Talvez deixar Para o domingo Eu não sei Realmente não sei Opa Aqui Olha as corujas Que eu falei Ela meio que vem Na direção Que você estiver Sabe? Então aqui Eu já sei que ela está Embaixo Então eu já Já vou direto Para cima dela Sabe? Mas é um inimigo Bem traiçoso Parece bobinho Mas não é não Ela mata você Facinho Se você não Não se ligar Sabe? E como elas ficam Nos galhos Assim em cima Você meio que Não sabe onde ela está Sabe? Quando você pula Ela desce em cima De você E você simplesmente Perde a vida E de um bicho Você não estava Vindo direito E... Ah, beleza Deixa ela voltar Cara Como eu joguei isso aqui Na época que eu alugava Esse era um cartucho Que ele meio que Sempre que Quando ele estava disponível Era para ter clicado No morcego ali Eu sempre tentava Alugar ele Sempre que ele estava disponível Só porque é bom demais Esse jogo Olha o que eu falei Da coruja Eu vou Dar um pulo aqui Porque eu refaço Ela Faço ela ressurgir E aí eu mato a Elison Ah, pelo menos tem um coração Ali para a gente recuperar Eu acho que eu estou Com o nível máximo De coraçõezinhos aqui Eu acho que você fica Com 5 no máximo mesmo Ah, cara Olha isso Espera aí É como eu disse É um inimigo Muito traiçoeiro Sabe? Caramba É Vou morrer mesmo Se eu não tomar cuidado Eu vou Do jeito que eu estou Que eu estou jogando aqui Deve ser alguma coisa Balançando Eu sabia Estava com Cara Todo jogo de plataforma Tinha esse tipo De obstáculo Né, cara Era o padrãozinho Assim Ó Você precisa ir ligado Vamos pular por cima Não tem nada Voltamos Cara Sufoco Estava só com Mais uma porrada E a outra morria Bolinha d'água 34 minutos de gravação Acho que dá pra gente Matar o chefe E encerrar o vídeo Deu pra galera Ver qual é a do jogo Um jogo clássico Muito subido Olha Significa que essa fase Tem um final diferente Eu estava vendo o caminho Subindo entre as árvores Então essa fase Que eu entrei Ela tem um outro final Nela Deve estar escondido Talvez um caminho Por baixo Depois voltar E tentar Olha a música Muito massa Ah Esse obstáculo aqui Olha Você não perde life não Mas ele serve pra você Perder tempo Se um bicho desse Vier correndo Pra cima de você E aí você bate Nessa parada aqui E o bicho Te dá dano É uma parada Feita pra você Perder tempo É É isso mesmo Estou com o máximo De vida Que o jogo Permita Ó E agora Começa a aparecer Isso Tá vendo Espinho de morte súbita Que é Que é retrativo Então se você Não prestar atenção Onde eles estão surgindo Você pode cair Num chão E de repente Ele aparece Embaixo de você Eu lembro disso Tem que ter cuidado Aqui Tem umas bolinhas De espinho Aqui ó Essa estrelidinha Fica fabricando Essas bolas Isso Sai daí Se o desesperador É porque a água Fica te levando Sabe É sempre Vou olhar em cima Desses troncos De árvore Porque Tem muita coisa Escondida Sabe Chega 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 Acho que tem coisa aqui Vou matar a bruxinha Cara Tome também Olha cara Era o coração Que eu ia pegar de volta Pra me garantir mais Aí ela vai e tira Ó Mais espinho ali Tá vendo Ó Precisa ficar ligado Cara Olha É brincadeira Tome Eu volto e lhe mato Vingança Vingança não quer prender Matar um e venena Como dizem se eu madrula Isso Não tem nada aqui Velho Era só um inimigo É isso mesmo É Hum Olha Tem que pegar o timing Da parada Não tem coruja Tem que ir sempre olhando Olha Hum Cachorra Não Cara Eu preciso de Não Não Por que eu tô matando todos os bichos Porque eles podem me atrapalhar depois Eu preciso dar um jeito de subir ali Ah Olha Final da fase Beleza Então peraí Se tem coisa ali em cima Peraí Pode ser que a gente morra Mas eu preciso ver o que é que tem ali Nada Beleza Passamos 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 Tá bom Tá bonita Favorável O life O life Enche De uma fase Pra outra Não sei o que importa Nossa Aí tu tá vendo Já começa a ficar Tenso Já começa a ficar Um pouco mais calado O jogo já vai Dizendo Olha Presta atenção Maluco Vamos nessa As cenouras Dizem o caminho Mas vamos ver O que é que tem aqui embaixo Primeiro né Sim Tem teleporte Nas árvores agora Olha Tá vendo ali Depois eu vou voltar Porque a gente tem que entrar ali Eu só quero pegar Umas cenouras aqui Porque é vida né Estamos com oito vidas Será que tem aqui Ah Ah nada Só Eu acho muito massa Esses backgrounds De floresta Né cara Que tem Nesses jogos Eita quase Que eu caí ali Fica aí pra ver O que é que tinha Ó Tá vendo Você entra Tem uma É tipo Aquelas tubulações Do Do Sonic 2 né Ó Que tem na Chemical Plant Aqui não é o caminho Vamos ver O que é que tem por aqui Vamos ver Eu não sei se essa é a fase Que ela é um labirinto Aqui 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 Ah cara Tem lugares aqui Que a Os trancos das árvores Iam começar a cair Saca Você passa Eles desmoronam E vai aumentando A quantidade de troços Que pode acontecer Com vocês É o que eu digo Cara Não tem Nenhum jogo Atual Tem o nível De fantasia E diversão Que essas paradas Aqui tem Isso aqui É o tempo De jogo Você começa E você não para Mais Vai 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 Isso Claro né Você tem que Gostar do nível De fantasia Da parada Você precisa Se sentir bem Com o negócio Senão não vai rolar Ah Tá Vou tentar Mais uma vez O pior Que tem Eu acho Que o caminho É por ali Deixa eu tentar Putz mano Como assim Tá Tô ligado Eu vou entrar Naquele cano Ali Vou ver O que eu converso É É outro caminho Aqui Não Vamos pelo de baixo Ah Quase que a gente Erre Não tem mais cenoura É o sinal Que a gente passou Então é o sinal De que Como eu tô matando Todo mundo Então é o sinal Que também Não tem mais bicho Olha aquele canto Com as espinhas Isso mesmo Vamos me enfrentar Ali como deve Tá um pouco Difícil de passar Então deve ter bônus É isso que deve ter ali Chega Que bonita Opa Pera aí A gente pode subir Pra aqui dentro Dá não Aliás dá Tem um sininho ali Mas a gente Não tá precisando A gente tá com cinco É um jogo Muito de pulo Né cara Você pula O tempo todo Nele E é um pulo Frenético Você vê que a tela Não para É vertical O tempo todo O que é que tem por aqui Tá Eu quero ver Opa Pera aí É pra cá Ah não É subindo Eu tava voltando O caminho Sem saber Eu cortei O caminho Ali por cima Só que eu cortei O caminho Ao contrário Olha Perdi vida Pra pegar a vida Perdi você né Dá pra eu ir Abraixar Daqui Acho que dá Ah cara Foi intencional Deixar aquele bicho ali Muito legal Tem que ser pra aqui mesmo Ah cara Pera aí A gente tem vindo pra cá Tem caminho Tem não Caminha pra cá mesmo A gente tem que se ferrar Esse bicho aqui Ah Certo Vamos nessa plataforma A gente tem vindo pra cá Não Tem que ir por ela mesmo Ah Putz Dá pra pular? Dá Direto Olha Dá pra ir direto E eu ali pulando Feito um retardado Tá Então É por onde? Será Será que é por aqui? Porque essa fase Se eu não me engano Ela é um labirinto Sabe? Olha Também é por aqui Eu acho Eu acho que essa das árvores É a única fase Que é um labirinto De verdade As outras são bem mais intuitivas Sabe? Tipo Você já nota logo O caminho é pra cá Mas se eu não me engano Essa das árvores É assim mesmo Ela é feita Pra te enganar Eita Cara Ó É isso mesmo Ela vai te deixar Aqui Sem saber Pra onde ir Putz Mano Era pra ter Vamos tentar Vamos tentar mais uma vez Já que não tem bicho Mais pra matar a gente Então a parada Fica um pouco Mais rápida Põe Ah A gente precisa cair aqui Não Não era aqui Não Que droga Cara Isso É brincadeira Vai 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 Não 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 Deixa Caio Caçamba Tem um sininho ali Mas Peraí Tem uma plataforma aqui Vai ser muito mais fácil Por aqui Olha É Mas Putz Consegui sair errando tudo Eu vou cair direto De novo E eu vou pegar logo Esse sininho aqui Pronto Porque Eu tô precisando de vida Agora a gente já tá Vitaminado Cai aqui Cai aqui E vamos tentar agora Olha aí Direto Rapaz Sobe pra cá Aí tem essa plataforma Olha Vamos pra cá Aí desce aqui Não é isso? É Tem aqui o chãozinho É É O caminho é pra cá Isso é fato A gente Sobe Se tá ficando mais difícil É porque você tá no caminho certo É pra cá Ou tem um caminho por aqui Não Não Tem um norte por aqui É pra cá mesmo Nessa placa Se não for aqui O caminho Cara Ah Quer ver o caminho ser É Aqui mesmo Naquela plataforma Que eu tava errando Tá Olha Eu preciso Conseguir subir ali É isso mesmo Consegui E aí E aí Vem pra cá Eu acho Não Não É Aqui E o final É aqui Embaixo Se não me engano O bichinho do final Tá aqui Olha Não disse Ah cara Ainda lembrava Mais ou menos Porque você Eu lembro que A primeira vez que eu joguei esse jogo Eu fiquei um tempo bom Nessa fase Bicho O jogo da pantera cor-de-rosa Do Mega Drive Que é fantástico Eu pelo menos gosto muito O pessoal fala mal dele Mas eu acho muito bacana Esses jogos de cartoon Da área de 16 bits Foram jogos muito bons Os jogos que eram Dos desenhos animados Da época Sabe Chega aí Não era assim que eu queria não Oxi Pera aí É só você ficar nessa Sabe Você tem que Cara Nessa que eu tô fazendo Não Ó Que eu tô fazendo Sendo o mais estúpido Que dá pra ser Aqui ó Você fica pegando Um timezinho Ah Perdi todos os meus corações Vou ficar com 3 De agora em diante Ó Tá vendo É porque o esquema É ficar aqui Eu não tava tendo O timing De fazer isso Sabe Eu não sei se ela aparece Sempre na caixa Que eu tô Mas é isso Você fica aqui Sabe Pra você sair Da linha de tiro Da Do filhote Do Willy Coyote Eu não lembro Qual é o nome dele Nesse desenho Faz tanto tempo Que eu acho Pronto Matamos Uff Você vê que ele tá usando Os dispositivos da Acme Como o Willy Coyote Como o Willy Coyote Usava Massa Massa É tipo um terrorzinho Só que com aquele clima Do Cartoon Sabe Aqui ele desce direto Nessas ladeiras Então você precisa Ficar ligado Pra ir controlando No direcional Aproveita Aproveita que tá piscando E mata logo o bicho Aqui a gente Precisa Correr E cair Eu apanho muito Desses sapinhos Amarelinhos Sabe Que ele tem um pulinho Muito chatinho De desviar Pelo menos pra mim Eu sou meio Mongol Em algumas coisas Peguei o item Se eu não me engano O item dessa fase É esse ratinho Que tá na foto Ele Aqui a gente Tem que cair e correr A nova marca Que a gente Tinha que pular Eu achava Que era só Correr Nada não Opa Aqui a gente Precisa ficar ligado Nisso Era só Até pegar Invencibilidade E matar todos os bichos Veja você Eu acho Que tem Um item ali Pra eu pegar Pera aí Que eu já volto Peguei o coração Aqui tem passagem Não tem passagem Deixa eu voltar ali Porque tem umas paredes Aqui ó Essa aqui Tá vendo Se você Geralmente tem uma subidinha Pra você pegar alguma coisa Isso Olha Olha Dois Tem mais um Lá na frente Vai ter umas bolas Rolando Nessas paradinhas Aqui Sabe Olha Um caminho secreto Será que tem um final secreto Essa fase não lendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara 52 minutos Eu preciso parar De fazer vídeo tão longo Né velho Vamos lá A gente chegou Beleza pessoal Então é isso Esse foi Tiny Toon Do Mega Drive Chegamos aqui Até a fase Das cavernas Aquáticas A caverna do fogo É mais ali em cima Ainda faltam as fases Da água Faltava um monte de coisa Pode ser que eu traga Mais coisa do Tiny Toon No futuro Mas por hoje é só Fica aqui Até onde eu cheguei E espero que vocês Tenham uma boa Páscoa E Se cuidem Deixem o comentário Deixem o like Compartilhem E valeu Falou Tchau